Fala pessoal, beleza? Então galera, aqui quem fala é o Miguel, eu tô dando um aplicativo aqui pra você ganhar Bitcoin, dinheiro no Paypal, beleza? Então antes de começar, não esqueça de deixar seu like e inscrever-se aqui no canal. Então rapaziada, pra você baixar o aplicativo, você tem que se conectar em uma VPN dos Estados Unidos, certo? E tá trocando de conta aqui, rapaziada, na Play Store. Veja aí que apareceu pra mim aceitar aqui, vamos clicar em aceitar. E aqui ó, a Play Store, rapaziada, vai aparecer aí, certo? Com outro idioma. Aí, você vai na descrição do vídeo, ó, notem que aqui eu já tenho R$3,00 aqui na Coinbase, certo? E acesse o link aí, rapaziada, que eu vou estar deixando na descrição, que é o link do aplicativo, certo? Então, clica aqui em abrir na Play Store, certo? Por que você tem que fazer isso, rapaziada? Porque o aplicativo não é disponível na Play Store brasileira, beleza? Então clica aqui em abrir, certo? Caso você já tem o aplicativo, beleza? Abre com a VPN ligada mesmo, certo? Que o aplicativo só funciona com a VPN ligada. Pronto, aqui você vai ter aqui as energias, rapaziada. Eu já tô com as minhas energias completas. Vamos clicar aqui em espinha, ó, tá vendo? Que só funciona com a VPN ligada, beleza? Então, ó, deixa eu ver se a VPN tá ligada aqui. Eu acho que deve tá. Vamos fechar com a anúncia que tá ligada, beleza? Então, ó, vamos tentar mais uma vez, rapaziada, que o aplicativo só funciona com a VPN ligada, certo? A internet deve tá fraca. Então, ó, vou fazer o saco aqui pra vocês verem de 721 satoshi, beleza? Então, a VPN tá fraca aqui. Eu vou fechar tudo aqui, rapaziada. E vou abrir de novo, certo? Já já eu volto. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau.